O Saber Direito desta semana é sobre microsistemas de precedentes vinculantes. Apresenta a teoria dos precedentes, repercussão geral e incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de arruição de inconstitucionalidade. O professor é o advogado Vinícius Lemos, mestre em Sociologia e Direito. Olá telespectadores, voltamos para mais uma aula do Saber Direito. Aqui será a quinta aula do curso sobre o microsistema de formação de precedentes vinculantes. Nas aulas anteriores eu falei primeiro sobre a teoria geral dos precedentes judiciais, depois falei sobre a repercussão geral no recurso extraordinário, depois sobre o incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos e por último sobre o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. O assunto da aula de hoje é o incidente de arruição de inconstitucionalidade. É um incidente que não é novo no código de processo, somente foi alterado a sua nomenclatura para uma arguição de inconstitucionalidade do que uma decretação de inconstitucionalidade como era no código anterior. Então, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse incidente, ele está no artigo 948 do novo Código de Processo Civil. O que é esse incidente e para que ele serve? Esse incidente serve para realizar o controle difuso de constitucionalidade, aquele controle que vale para todos os processos, em todos os momentos, sobre quem necessita discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Então, interessante é que nós voltemos e falemos sobre o controle de constitucionalidade difuso. Nós temos a maneira concreta do controle de constitucionalidade, que é justamente qualquer pessoa que tem uma demanda e que possa ali ter uma lei federal que lhe cause um malefício ou que lhe impacte no dia a dia, pode suscitar numa demanda, em qualquer instância, a inconstitucionalidade. Esse é o controle concreto, esse é o controle difuso. Ele é diverso do controle concentrado, do controle abstrato, porque o controle concentrado e abstrato, ele é realizado somente por alguns legitimados, onde eles podem entrar com a ação diretamente no STF sobre a inconstitucionalidade. Como esse controle seria um controle diretamente no STF, ele é via uma ação de competência originária, um dos remédios constitucionais sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade ou a ação de descumprimento de preceito fundamental. Qualquer um desses daqui vai versar sobre uma forma abstrata, uma hipótese de incidência de uma inconstitucionalidade, onde aquela lei que entrou em vigor, ou um dispositivo da lei que entrou em vigor, vai de contra à Constituição. Na forma abstrata e concentrada, nós temos que somente um órgão faz o controle de constitucionalidade, ou seja, o STF, onde poucos legitimados, aqueles que estão no artigo 103 da Constituição, que poderão reintentar essas ações que eu me referi anteriormente. Porém, como que fica, como que será a situação jurídica daquela pessoa que sofre com aquela lei, que aquela lei impacta no dia a dia e ele não pode entrar com uma dessas ações por não ter legitimidade. Então, ele vai tentar a ação que ele acha pertinente, onde o direito dele invocado que está sendo represado e ele alega ali a inconstitucionalidade. Ou então, numa discussão de uma ação normal, se um réu aqui entender que, para que ele tenha benefício, ele possa arguir também uma inconstitucionalidade. Ou seja, eu posso arguir a inconstitucionalidade a qualquer momento, sendo autor ou sendo réu. Se eu arguir essa inconstitucionalidade no meio de um processo, em primeiro grau, segundo grau ou até em grau superior, essa inconstitucionalidade não será julgada diretamente pelo STF. Será julgada por cada um dos entes aqui, de primeiro grau, de segundo grau e até chegar em um eventual tribunal superior. Diante dessa eventual inconstitucionalidade, nós temos aqui, no segundo grau, o que nós chamaremos de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse incidente, ele serve para o controle difuso, onde qualquer parte de qualquer processo pode aqui suscitar uma inconstitucionalidade. Então, se tem uma lei federal que me atinge, eu entrei com uma ação e eu digo qual que é o prejuízo que aquela lei me causa, querendo ali a inconstitucionalidade da lei como matéria incidental. Ou então, se eu sofro uma ação, eu sofro, por exemplo, uma cobrança de uma taxa, uma cobrança de uma dívida, eu posso, se tiver baseada numa lei, dizer que essa lei é inconstitucional. E aí, eu estou me defendendo como uma prejudicial de mérito. Então, eu estou me defendendo, dizendo que existe uma inconstitucionalidade que, consequentemente, invalida a própria cobrança. O mérito da ação não é necessariamente a inconstitucionalidade, mas onde que a inconstitucionalidade impacta? Impacta que aquela lei deve fazer com que uma das partes tenha um direito e, consequentemente, esse impacto aqui causará uma ausência de um direito. Ou seja, se é inconstitucional, o direito que você está cobrando, a taxa, a dívida, também cai conjuntamente. Isso que é a visão como a inconstitucionalidade, na arguição de inconstitucionalidade, como um incidente, como uma matéria prejudicial de mérito. Isso quer dizer o quê? Sempre que eu for arguir a inconstitucionalidade pelo incidente, eu vou ter aqui uma outra questão de fundo. Eu vou ter um mérito aqui para se discutir. Como eu disse, eu, aqui, o autor entra com uma ação contra o réu e ele cobra uma taxa. O réu pode falar aqui que ele não precisa pagar a taxa porque a lei que instituiu a taxa é inconstitucional. Isso daqui, ele não está discutindo a inconstitucionalidade como o cerne da ação, mas ele está utilizando a inconstitucionalidade como um prejuízo ao mérito. Não tem como se discutir o mérito sem se discutir a inconstitucionalidade. Essa é a visão que nós temos como a inconstitucionalidade como prejudicial de mérito. Ela não pode ser, para que exista um incidente de arguição de inconstitucionalidade, o próprio mérito da ação. Você não pode entrar com uma ação simplesmente para dizer que é inconstitucional e depois arguir um incidente de inconstitucionalidade. Nesse caso, a própria ação falaria sobre a inconstitucionalidade. O artigo 948 serve para quando nós temos outras matérias de fundo, outros direitos, outros méritos e vamos arguir a inconstitucionalidade. Esse que é o ponto aqui que nós temos sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Como que eu posso fazer aqui? Quem pode fazer a suscitação desse incidente? O incidente em primeiro grau, ele pode ser suscitado aqui, e ele nem seria um incidente em primeiro grau, mas aqui a arguição de uma inconstitucionalidade pode ser feita em primeiro grau, já na petição inicial pelo autor, já na réplica pelo autor e até o momento da sentença. Nós temos também que o réu pode fazer a arguição de uma inconstitucionalidade, tanto na contestação, bem como em qualquer outra manifestação que ele tenha até a sentença. O juiz, por ser matéria oficiosa, matéria cognoscível de ofício, ele pode também suscitar a inconstitucionalidade. Porém, se nenhuma das partes falou sobre tal inconstitucionalidade, o juiz, ao aplicar a inconstitucionalidade, deve falar com as partes, deve colocar a matéria para a discussão. Isso está no próprio artigo 10 do Código de Processo Civil, onde fala que existe a impossibilidade das decisões surpresas. Se o juiz acha pertinente que a matéria seja aqui discutida, ou seja, a inconstitucionalidade que ninguém falou sobre ela é uma matéria que precisa ser enfrentada, ele fala sobre essa inconstitucionalidade, chama as partes para que cada uma possa se manifestar no prazo de 10 dias, 15 dias, 5 dias. O que importa é que ele possa oportunizar que as partes falem sobre tal inconstitucionalidade, se nenhuma das partes tiver falado sobre isso. Se uma das partes fizer a arruição, a outra deve se manifestar, para que exista um contraditório, que esse contraditório seja influenciante, para que quando o juiz vá realizar a sua decisão, ele tenha ali o argumento do autor, o argumento do réu, ou ao menos a oportunidade dada ao autor e ao réu. Desse modo, o juiz decide sobre a inconstitucionalidade. Mas o juiz de primeiro grau, ele não decreta, ele não declara a lei inconstitucional, ele somente vê como inconstitucionalidade, isso não tem nada que afete outros processos, somente aquele processo que terá ali a visualização sobre a decisão sobre a inconstitucionalidade. Não terá ali a sentença validade para outros processos. Dessa maneira, nós temos aqui que, em segundo grau, já é diferente. Em caso, o próprio autor ou o réu podem alegar nos seus recursos. Saiu a sentença, falando ou não sobre a inconstitucionalidade, o autor ou o réu pode alegar no seu recurso que existe uma inconstitucionalidade. Ele precisa alegar necessariamente no recurso? Não necessariamente. Ele pode fazer depois em petição avulsa, ele pode fazer nas próprias sustentações orais sem nenhum problema. Ele pode aqui apresentar, até o momento do julgamento, essa argüição de inconstitucionalidade. Aqui, tanto o autor, que seria recorrente, tanto o réu, que seria recorrente, ou qualquer um dos dois, se for o recorrido. Outro legitimado aqui também para se manifestar é o Ministério Público. O Ministério Público também tem total legitimidade, como aqui custo-leges, em segundo grau, de fazer aqui o incidente de argüição de inconstitucionalidade. É uma matéria que ele pode se manifestar, é uma matéria que ele, ele, se for chamado ao mérito, tem que se manifestar, e também ele pode, por isso, fazer a própria suscitação. Suscitação, ou seja, quando ele tiver o processo para dar o seu parecer, ele pode falar sobre uma eventual inconstitucionalidade que ninguém tenha visto. Se aqui já se falou, ele também vai dar o seu parecer, nem que seja preliminar. Então, nós temos esse ponto aqui sobre o Ministério Público. Depois, se o juiz já falou sobre a inconstitucionalidade na sentença, fica mais fácil para que o relator ou o próprio colegiado também fale sobre essa inconstitucionalidade. Diferentemente, se ninguém falou sobre a inconstitucionalidade, o relator pode se manifestar sobre ela? O próprio colegiado pode se manifestar sobre ela? Evidentemente, eles podem suscitar a inconstitucionalidade. Só que, se ninguém falou sobre a inconstitucionalidade, o artigo 933 da Ordem dos Processos nos Tribunais do Código de Processo Civil fala que qualquer alegação ou fato superveniente, fundamento superveniente, e aqui o incidente de argüição de constitucionalidade seria um argumento superveniente, deve ser dado prazo para as partes. Nesse caso, ele dá cinco dias para que as partes se manifestem sobre aqui esse fato superveniente, esse fundamento superveniente, e o incidente de argüição de constitucionalidade seria um fundamento superveniente. Desse modo, as partes teriam cinco dias para se manifestar depois da intimação do autor. Aqui, do relator, o relator dá o prazo para que as partes se manifestem. Pode ser também o revisor, é o outro colegiado, o colegiado como um todo, o outro desembargador? Pode, não tem nenhum problema. Nós temos aqui a instauração. Uma vez instaurado o incidente, nós temos aqui o ponto em que o próprio colegiado deve falar sobre esse incidente. Ele falará não sobre a declaração da própria inconstitucionalidade, ele falará sobre uma análise prévia sobre a possibilidade de que o incidente seja ou não instaurado. Isso quer dizer, os membros daquele colegiado, três, se forem no Tribunal de Justiça ou nos TRFs, ou cinco, se for no STJ, eles não falarão se eles acham que a lei é constitucional ou inconstitucional como um todo, porque eles não têm aqui a prerrogativa de julgarem a causa da inconstitucionalidade. Eles só fazem como se fosse uma análise de admissibilidade. Existe uma possível inconstitucionalidade. E aí eles fazem essa votação. A votação é feita pelos membros do próprio colegiado. O resultado pode ser aqui pela constitucionalidade. Se for 3 a 0 por ser constitucional, o incidente é resolvido e o processo volta a julgar o recurso, volta a julgar aqui o seu trâmite normal. Por outro lado, o processo pode ter aqui um 2 a 1 pela inconstitucionalidade ou um 3 a 0 pela inconstitucionalidade. Aqui o julgamento fica suspenso. Suspenso por quê? Porque esse órgão não tem o poder de julgar a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade só pode ser julgada pelo pleno. Por que só pode ser julgada pelo pleno? O artigo 97 da Constituição diz que existe a cláusula de reserva de plenário. Essa cláusula de reserva de plenário garante que somente o pleno ou o órgão especial que representa o pleno nas questões constitucionais que possa declarar uma lei inconstitucional. Nesse caso, somente o pleno que deve julgar. E aí, o órgão fracionário que visualizou uma possível inconstitucionalidade remete o processo para o pleno que fará ali toda a tramitação e também o próprio julgamento sobre a possível inconstitucionalidade. Isso nos leva à primeira questão da aula. Eu gostaria de saber se o incidente de argüição de inconstitucionalidade julga com base no caso concreto ou de forma abstrata. Uma vez que o processo do incidente de argüição de constitucionalidade vai para o pleno, esse julgamento aqui ele se descola em relação àquele processo. O julgamento será se aquele dispositivo da lei é ou não é inconstitucional. É óbvio que os aspectos fáticos daquela ação servem como base para a hipótese. Isso quer dizer o quê? Se nós temos no STF diretamente o controle concentrado numa eventual por exemplo ação direta de inconstitucionalidade onde lá você só tem a hipótese só tem a abstração aqui nós temos uma incidência fática. Nós temos alguém que está sofrendo com aquela lei. Então, de uma certa forma nós temos uma base de concretude. Nós temos uma base de um fato em concreto que leva à eventual inconstitucionalidade. Porém o que se julga ali é somente a inconstitucionalidade. Quando o pleno for julgar sobre a constitucionalidade ou a não constitucionalidade de uma lei ele não vai se ater ao caso somente em concreto e ele não vai julgar o próprio caso incompleto. Existe aqui uma cisão de cognição. O que é a cisão de cognição? O caso será julgado pelo órgão fracionário a turma a câmara daquele tribunal. A declaração de constitucionalidade a argüição de constitucionalidade será julgado pelo pleno. Então um acórdão só terá dois julgamentos. Um do mérito da própria ação o outro da argüição de constitucionalidade. Essa argüição de constitucionalidade é julgada somente pelo pleno. O pleno não considerará os argumentos meritórios da demanda. Ele vai considerar a base fática de concretude do caso mas ele vai declarar ou não a inconstitucionalidade de um artigo de um inciso de um dispositivo de determinada lei federal. Logo a análise aqui utiliza uma base de concretude mas ele realiza de forma abstrata numa abstração muito mais próxima de um caso em concreto mas não atendo-se ao próprio caso em concreto. Por que essa visualização? A visualização em relação ao caso ela é diversa porque ele não está julgando o próprio caso. Ele não julga aquele caso com a inconstitucionalidade. Quem fará isso será a Câmara o órgão fracionário originário. Ele que vai pegar a inconstitucionalidade ou não e aplicar o direito ou a ausência do direito no caso de uma inconstitucionalidade naquele caso. Então por isso que de uma certa forma por mais que seja um controle difuso e uma análise diante de um caso em concreto tem uma noção de abstração de um julgamento abstrato aqui pelo pleno. E como que funciona esse julgamento e toda a procedimentalidade para chegar nesse julgamento. Nós temos aqui a base do que? Uma vez conhecida a admissibilidade aqui ou a inconstitucionalidade é admissível vai ser remetido para o pleno. O pleno já tem ali a delimitação fática a delimitação de uma afetação. Isso quer dizer o que? Já tem a argüição pronta feita pelo juiz pelo relator pelo órgão pela parte ou pelo Ministério Público. Ali nós já temos qual inciso qual dispositivo e tudo mais. Porém nós temos aqui que vai ser sorteado um relator o relator vai ser aquele sobre o qual vai se debruçar a matéria e vejo que seria importante que ele faça a decisão de afetação a decisão de afetação sobre a matéria que será fruto ali da argüição de constitucionalidade até porque pela matéria ser oficiosa ele que vai fazer os pontos em relação a que a questão o dispositivo será inconstitucional ou não. É importante que ele decida dentro dessa decisão monocrática interlocutória de afetação que ele decida quais são os argumentos base ali qual é o limite material até para que possa eventualmente identificar outros processos outros processos que também versem sobre a mesma matéria vários pontos de inconstitucionalidade principalmente em questões que tem vários processos não terão somente aquela decisão mas várias outras outros impactos sobre isso por isso que o relator se entender cabível pode suspender outros processos que também versem sobre a mesma reinconstitucionalidade é importante que o relator possa suspender um processo idêntico existe previsão do artigo 948 949 e o 50 que versam sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade não está na lei que possa ter a suspensão só que esse incidente também faz parte de um microsistema de formação de precedentes vinculantes por quê? porque ele vincula o órgão e todos os órgãos daquele tribunal seja dentro do próprio tribunal seja os de primeiro grau ali sobre o julgamento logo nós temos aqui que pelo próprio artigo 927 inciso 5 ele fala o que o pleno de um tribunal decidir vinculará os seus entes os seus membros subordinados hierarquicamente aqui e se a arguição de constitucionalidade tem que ser julgada pelo pleno pela cláusula FUBENC ou seja aqui pela cláusula de reserva de plenário nós temos também que é um precedente vinculante é um precedente que vai vincular ali todos os órgãos sejam os fracionários sejam os órgãos de primeiro grau os juízes de primeiro grau com isso nós temos que eventuais processos que estejam em primeiro grau que estejam no próprio tribunal eles têm complicação em continuar em ter uma nova coaguição de constitucionalidade de ter aqui eventualmente uma decisão díspera uma decisão divergente então eu não vejo nenhum problema que tenha a suspensão ainda que não tenha uma previsão legal isso é para garantir a própria segurança jurídica por quê? porque nós temos uma lei que estaria sendo aplicável com um questionamento no pleno daquele tribunal eu vejo razões jurídicas concretas para que se possa suspender esse processo com isso suspendendo esse processo realizada a decisão de afetação o relator precisa aqui ampliar o contraditório ele precisa ampliar o contraditório e aqui vai ter alguns pontos pertinentes o relator pode oficiar todos os legitimados do artigo 103 da constituição isso quer dizer o que? ele pode oficiar todos os órgãos e entes como a procuradoria geral da república a UAB os partidos políticos as confederações de classe aqui que possam se manifestar os governadores de estado e todos aqueles que o artigo 103 coloca como legitimados para as ações de controle concentrado por mais que o controle seja difuso era melhor que tivesse um controle concentrado então qual que é o intuito aqui do relator ele chama aqueles que são legitimados para as ações concretas concentradas e os instiga a não só participar desse controle difuso mas também a se quiser levar aqui para o intento de uma ação em controle concentrado fora isso também é evidente a possibilidade do amicus curi o amicus curi pode se manifestar o amicus curi pode entrar aqui falando tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade com toda a sua função de amigo da corte aqui para dar a sua base técnica levando em consideração tudo aquilo que ele entende e tem de expertise em relação à matéria para o próprio colegiado é possível que tenha outros recursos representativos da controvérsia eu acho que é difícil com que nós entendamos que tenha outros recursos na mesma situação e no mesmo momento processual mas se tiver um outro aqui que esteja esperando uma arguição de constitucionalidade ou duas arguições de inconstitucionalidade sobre a mesma matéria não vejo por que juntá-los ou não juntá-los aqui pode juntar e todos fariam parte até ampliaria a tese aqui só que procedimentalmente é difícil com que dois processos estejam ao mesmo tempo aqui na mesma fase por isso eu acho difícil que tenha mais processos representativos da controvérsia do que somente um então dentro dessa forma aqui não vejo que outros processos possam se manifestar da mesma maneira dentro desse contraditório ampliado eu vejo aqui que a sociedade civil pode participar pelo meio de audiências públicas se nós temos a figura do Amicus Curi temos também a própria audiência pública pode-se manifestar em audiência pública toda a sociedade ali será ouvida para que possa falar sobre esse controle de constitucionalidade difuso isso daqui é um ponto da procedimentalidade em relação aqui ao controle de constitucionalidade difuso realizado pela arguição de constitucionalidade todos esses entes falando no processo agora chega a vez de quem falar do Ministério Público o Ministério Público falaria no processo ele é obrigado a falar no processo porque ele tem uma função aqui de fiscal da ordem jurídica e que ele tem que falar sobre eventual aqui em constitucionalidade desse modo aqui é essencial que o Ministério Público fale feito isso o Ministério Público falando chegamos aqui num ponto em que o julgamento deve ser realizado realizado o julgamento pelo pleno aqui nós não teremos uma questão de revisão de admissibilidade se ele parece um pouco com a assunção de competência na assunção de competência teria aqui uma uma visão de nova admissibilidade aqui não aqui os desembargadores ou os membros do pleno ou do órgão especial daquele tribunal já julgarão de cara sobre a inconstitucionalidade cada um vai julgar aqui se acha se aquele dispositivo colocado na decisão de afetação na arguição de inconstitucionalidade é ou não é inconstitucional e aí cada um dos membros do próprio colegiado já fazem aqui o seu voto o seu posicionamento para que uma lei seja declarada inconstitucional precisa não só ser julgada pelo pleno de um tribunal pelo plenário de um tribunal ou órgão que lhes faz às vezes aqui que é o órgão especial mas ele precisa ainda de maioria absoluta dentro desses órgãos a maioria absoluta aqui é construída justamente quando quando tem aqui 50% mais um do próprio da própria composição do órgão então nós temos aqui o ponto em que julga-se dentro dessa dessa composição e aí chega-se a maioria absoluta chegando na maioria absoluta a lei é declarada inconstitucional se não se chega a maioria absoluta a lei não pode ser declarada inconstitucional porque precisa necessariamente de 50% mais um sobre essa decisão aqui para que a lei seja declarada inconstitucional um pleno de um tribunal um órgão especial pode funcionar com dois terços da sua capacidade então aqui se um tribunal tem por exemplo 21 membros no no colegiado no pleno ele precisa de 14 para funcionar mas quantos que são necessários para que a lei seja declarada inconstitucional 50% mais um nesse caso se fosse 21 seria 11 membros aqui levando em consideração toda a contagem de 50% mais um somente com isso que a lei será declarada inconstitucional e aí nós temos a formação de um acordo do próprio incidente de arguição de inconstitucionalidade e aí nós vamos para a segunda pergunta da aula eu gostaria de saber se a decisão do pleno sobre a inconstitucionalidade é recorrível para o STF essa questão é importante e a base dela é a súmula 513 do próprio STF o que nós temos aqui o pleno realiza a decisão sobre a arguição de inconstitucionalidade isso quer dizer o que o pleno daquele tribunal falou sobre aquele dispositivo se aquele dispositivo é ou não é inconstitucional esse que é o ponto em que o pleno se manifesta essa decisão vai formar um acordo sobre essa decisão cabe algum recurso esse que é o ponto chave da questão é óbvio que qualquer espécie de decisão vai ser passível de embargos de declaração então dessa decisão desse acórdão pode ser que qualquer um dos legitimados ali tenha uma visualização de necessidade de tirar eventuais dúvidas omissão erro material aqui contradição ou até obscuridade então qualquer um deles pode aqui interpor os embargos de declaração inclusive o omicuscuri o omicuscuri tem a legitimidade para interpor embargos de declaração porque o embargos tem esse mero efeito corretivo o intuito dos embargos é corrigir mas pode haver uma decisão um recurso dessa decisão do pleno a decisão do pleno forma um acórdão evidentemente mas esse acórdão fora embargos de declaração é recorrível porque a função desse acórdão é uma função meramente o aqui passível de ser acessório ao processo principal como que funciona isso o processo principal vai dizer ou não no exemplo que foi dado anteriormente se a taxa deve ser cobrada ou não se o negócio é válido ou não se tem legalidade em eventual contrato ou não a alegação a arguição de constitucionalidade é para uma prejudicial de mérito é porque não tem como julgar essa legalidade essa taxa esse contrato sem falar sobre o incidente sem falar sobre eventual inconstitucionalidade de dispositivo o que o pleno realiza aqui nesse momento é algo totalmente incidental e por ser algo totalmente incidental ele não tem aqui uma autonomia ele é somente um incidente que vai servir de base para o próprio órgão fracionário uma vez que o pleno chega nessa decisão nesse acordo não cabe ali o recurso extraordinário por mais que ele declare a inconstitucionalidade de uma lei ou seja um tribunal de justiça de qualquer estado vai lá e dentro dessa arguição de inconstitucionalidade julga uma lei federal inconstitucional isso daqui estaria no artigo 102 inciso 3 a linha B que fala será cabível o recurso extraordinário quando o acórdão declarar a inconstitucionalidade de lei federal numa visão automática pode-se pensar que cabe recurso desse acórdão porque o acórdão se enquadra totalmente no artigo 102 inciso 3 a linha B da constituição está ali seria uma conjunção somente de aplicar o dispositivo porém a assessoriedade desse acórdão impede com que ele seja recorrível por quê? porque ele só tem serventia para resolver o caso em concreto ele só tem serventia aqui acessória ele é um acessório do acórdão principal e aí não caberá recurso desse acórdão desse momento aqui respondendo a questão feita caberão embargos a gente não pode dizer também que embargos não deixa de ser uma espécie recursal mas não caberá recurso propriamente dito então não terá aqui o ponto de um recurso extraordinário desse acórdão mas isso não quer dizer que não caberá recurso da ação como um todo como que funciona aqui o próprio incidente o incidente de arguição de constitucionalidade foi julgado ele pode ser julgado de algumas maneiras a primeira maneira é alcançando aqui a maioria absoluta quando alcança a maioria absoluta no exemplo que eu dei de 21 desembargadores 11 votam pela inconstitucionalidade ou mais do que 11 votam pela inconstitucionalidade aqui nós temos uma maioria absoluta essa lei foi declarada inconstitucional e volta para o colegiado volta para que o colegiado faça a aplicação da decisão do pleno o pleno não julgará o próprio mérito da ação aquela taxa aquele contrato válido ou inválido o pleno somente repassa a opinião dele sobre a inconstitucionalidade da lei nesse caso que dissemos sobre a inconstitucionalidade da lei o órgão fracionário recebe a decisão do pleno e vai ter que aplicar a decisão do pleno sobre a eventual inconstitucionalidade naquele caso em concreto então quando ele for julgar um mérito se aquela eventual taxa é devida se aquele contrato é legal ou ilegal é válido ou inválido ele verifica que o pleno disse que aquele dispositivo é inconstitucional e aí os aspectos consequentes dessa inconstitucionalidade serão analisados pelo próprio órgão fracionário o órgão fracionário com 3 no tribunal de justiça ou TRF ou com 5 em eventual julgamento no STF então essa que é a função julga no pleno e o pleno somente serve de suporte acessório suporte incidental como o próprio nome do incidente diz um outro resultado possível é que se chegue na constitucionalidade ou seja vamos supor que mais do que 11 votem pela constitucionalidade nesse caso mais do que 11 nesse exemplo de 21 membros de um colegiado votem pela constitucionalidade o processo volta para o colegiado menor volta para o órgão fracionário ele como constitucional voltando como constitucional o mérito deve ser julgado aplicando as consequências jurídicas de vigência daquela lei logo se a taxa deve ser cobrada com base numa lei o mérito deve ser julgado eventualmente procedente e assim façam vai ser feita a aplicação de eventual norma que vai ter aqui a resposta do pleno que ela é constitucional e todas as suas consequências de vigência serão tidas a grande questão aqui é porque muitas das vezes um pleno pode funcionar como já dissemos com dois terços da sua capacidade então um pleno com 21 membros um exemplo ele pode funcionar com 14 membros ou seja pode ter aqui 7 faltantes que mesmo assim ele vai ele vai funcionar ou seja ele vai ter uma seção porém para declarar a inconstitucionalidade de uma norma não precisa a maioria dos presentes precisa da maioria absoluta como já dissemos logo precisa de 11 membros que votem pela inconstitucionalidade diante de tal cenário pode ser que 9 membros votem pela inconstitucionalidade e 5 membros voltem pela constitucionalidade chegamos numa inconstitucionalidade a inconstitucionalidade venceu mas não chegou até nesse caso a maioria absoluta nesse exemplo que nós demos a maioria absoluta seria um 11 e se não chegou a 11 o que fazer essa é a grande questão aqui a decretação da inconstitucionalidade é impossível por quê porque a própria norma constitucional coloca que só pode declarar uma lei inconstitucional a maioria absoluta de um tribunal a inconstitucionalidade venceu mas ela não alcançou o mínimo legal o mínimo necessário para dizer que aquela lei é inconstitucional então como o acórdão do pleno é simplesmente acessório ao acórdão do órgão fracionário essa decisão apesar de opinar pela inconstitucionalidade ela não tem efeito vinculante ao caso concreto ela não tem aqui a possibilidade de você ter aqui a decretação de inconstitucionalidade num eventual 9 a 5 a maioria absoluta seria 11 a lei foi declarada então constitucional dentro dessa visão de constitucionalidade então nós temos o ponto aqui que o órgão especial o pleno aqui votou pela constitucionalidade dessa lei por mais que a constitucionalidade tenha perdido mas não se alcançou a maioria absoluta desse modo o acórdão do pleno volta para o órgão fracionário aquele que vai julgar o recurso que vai julgar o mérito e ele tem que aplicar por mais que o resultado tenha que uma eventual inconstitucionalidade mas com sem realcançar a maioria absoluta ele tem que considerar para aquele caso em concreto a lei como constitucional e aplicar a vigência da lei ou as consequências jurídicas da própria lei até porque o órgão fracionário tem que respeitar o próprio pleno então nós temos esse ponto de que o órgão fracionário vai ter aqui esse respeito ao pleno uma vez que o órgão fracionário julgue o recurso julgue a matéria tanto a matéria aplicando a opinião do pleno aplicando a decisão do pleno pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade nós temos aqui que ele vai julgar o mérito vai julgar o mérito de qualquer modo então ele tem que realizar o julgamento do mérito e ao realizar o julgamento do mérito nós temos o acórdão da ação o acórdão da ação ele tem ao mesmo tempo dentro de si e aqui ele tem o relatório a fundamentação que vai ser a fundamentação do acórdão incidente do acórdão do incidente de arguição de constitucionalidade mais a sua própria resolução de mérito então será um acórdão que vai abranger materialmente o incidente e o mérito da demanda traduzindo aqui ele vai dizer que a lei é ou não é inconstitucional e ao final julgar se a taxa é ou não é devida se o contrato é ou não é válido a questão que a gente vai chamar questão de fundo questão de mérito nesse caso aqui é importante dizer esse acórdão do órgão fracionário cabe recurso evidentemente vai caber o recurso pertinente para isso se houver uma declaração de inconstitucionalidade uma arguição de inconstitucionalidade procedente isso quer dizer o que? se o pleno julgou inconstitucional e aí ao julgar inconstitucional com maioria absoluta foi remetido para o colegiado menor e o colegiado fracionário julgou a ação essa ação vai ter dois pontos materiais o ponto da inconstitucionalidade que ele simplesmente cumpriu aquilo que o pleno disse e o ponto de mérito que é os reflexos da inconstitucionalidade na ação no mérito da demanda diante dessa possibilidade nós temos aqui o acórdão como um todo e esse acórdão é plenamente recorrível e vai ser recorrível nesse caso que decretou sem constitucionalidade pelo recurso extraordinário esse recurso extraordinário é plenamente cabível e não vai esbarrar na súmula 513 a súmula 513 impossibilita que você recorra da decisão diretamente do acórdão do pleno no incidente de argüição de constitucionalidade ou seja eu não posso recorrer direto do acórdão do pleno eu tenho que esperar voltar esse acórdão para o órgão fracionário ser aplicada na questão de direito de fundo e ao ter um acórdão aqui eu posso entrar com recurso extraordinário que eu vou falar sobre a inconstitucionalidade da lei federal entrando aqui no artigo 102 inciso 3 a linha B da constituição declaração de constitucionalidade de lei federal e aí eu entro e levo a matéria para o STF levando agora a mesma coisa em relação ao STF então recabível recurso extraordinário mas não do próprio acórdão e sim do acórdão que julga toda a demanda e esse é um aspecto aqui bem interessante um outro ponto é que falamos muito do incidente de arguição de constitucionalidade nos tribunais de justiça e nos TRFs porém também é cabível o incidente de arguição de constitucionalidade no STJ é raro é por quê? porque o STJ não tem a competência constitucional porém eu posso ter um recurso especial falando sobre uma questão federal uma questão de leis aqui federais e no meio disso surgir uma possível inconstitucionalidade é muito raro não é o usual porque o usual é que a inconstitucionalidade já apareça em primeiro ou segundo grau e eventual inconstitucionalidade já levem para o STF mas se a inconstitucionalidade aparecer somente no STJ diante do contraditório aqui que será realizado o STJ vai ter que fazer o mesmo incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso do STJ ele remete para o órgão especial que no caso não tem um pleno judicante aqui tem somente o órgão especial da mesma forma que o anterior julga-se primeiro no órgão fracionário no STJ é a turma se tiver maioria na turma remete-se ao órgão especial e o órgão especial utiliza-se de toda essa afetação e utiliza-se também aqui da visão de um incidente de arguição de inconstitucionalidade o órgão especial julga e serve da mesma maneira que somente de um argumento acessório para a decisão do próprio incidente de arguição de inconstitucionalidade servir para julgar o eventual recurso especial se houver aqui uma inconstitucionalidade muito rara de ter o próprio incidente no STJ caberá se for a declaração de inconstitucionalidade caberá recurso ao RESTEP e aí chegamos na terceira questão da nossa aula a decisão do pleno sobre a inconstitucionalidade pode ser revista pelo próprio tribunal a revisão da decisão do pleno de um tribunal de justiça ou de um TRE ou do TRF ela pode ser realizada da seguinte maneira ela pode ser intentada um recurso mas dificilmente caberá um recurso se não for declarada a inconstitucionalidade o único ponto aqui de recorribilidade em recurso extraordinário fácil de ser visualizado é se o tribunal declara a lei inconstitucional se o tribunal declara a lei inconstitucional entra de maneira bem fácil no artigo 102 inciso 3 a linha B da constituição e o recurso é altamente possível aqui e com isso o próprio STF pode rever a decisão do tribunal porém a pergunta é muito mais se o próprio tribunal pode rever a sua decisão mais ou menos como se o tribunal julga a matéria constitucional declara a inconstitucionalidade ninguém faz recurso para o STF o STF nunca se manifestou sobre a matéria o próprio tribunal pode rever a matéria pode rever a eventual inconstitucionalidade eu não vejo que ele possa rever a inconstitucionalidade então se nós temos um julgamento em que naquele julgamento nós temos um resultado de maioria absoluta pela inconstitucionalidade e ninguém intentou um recurso aquilo é uma decisão do pleno e uma decisão do pleno com todos os moldes de decisão do próprio pleno isso quer dizer o que? é uma decisão do pleno estável já que ninguém entrou com recurso ao STF é uma decisão em que o pleno não pode rever é óbvio que em eventual outra demanda se alguém quiser entrar com uma ação com um recurso para o STF e se for prejudicado por essa declaração de constitucionalidade mesmo em um outro processo é passível que o STF faça a revisão porém se o pleno declara constitucional aquela lei e constitucional por maioria absoluta ou seja mais do que metade dos seus membros também não vejo que possa ser revista eu não vejo que tenha aqui a possibilidade de fazer uma revisão por quê? porque se chegou no resultado definitivo eu acho que não teria aqui uma revisão de tese porém nós temos aqui um ponto específico que talvez caiba que é possível aqui como hipótese excepcional a revisão de tese eu dei o exemplo aqui de um tribunal de 21 membros onde só tinha 14 membros realizou-se a sessão e chegou num 9 a 5 9 pela inconstitucionalidade 5 pela constitucionalidade não houve a decretação da inconstitucionalidade por quê? porque houve maioria simples mas não houve maioria absoluta nesse caso eu acho que o efeito é somente para aquele processo interpartes e eventualmente se outro processo fizer uma nova revisão de constitucionalidade e foi julgado com um quórum maior eu acho que é possível fazer a revisão de tese e aí entra justamente na resposta à pergunta nessa hipótese excepcional eu vejo que o próprio tribunal pode rever a sua decisão caso ele tenha chegado numa constitucionalidade porque não se alcançou a maioria absoluta da inconstitucionalidade nesse caso seria passível aqui de uma revisão de tese aqui muito muito porque não se conseguiu dar a jurisdição correta para aquele caso então esse é um ponto bem bem visualizável sobre a possibilidade de uma revisão de tese mas eu não vejo outra possibilidade sempre lembrando aqui que o STF se chegar um recurso ao STF em todos os modos aqui o STF vai poder fazer essa revisão mas ele não seria uma revisão de tese pelo próprio tribunal e sim uma revisão recursal onde a revisão recursal pelo próprio efeito substitutivo ele substitui todos os entendimentos dos tribunais anteriores então essa que seria a resposta mais adequada para essa pergunta depois por que que o incidente de arguição de constitucionalidade faz parte do microsistema de formação de precedentes vinculantes primeiro ele não está propriamente dito no artigo 927 inciso 5 não está ali nenhum ponto que fale um incidente de arguição de constitucionalidade porém esse incidente fala sobre uma decisão do pleno e a decisão do pleno está no artigo 927 o artigo 927 inciso 5 ele fala claramente sobre que as decisões de um pleno de um tribunal devem ser aqui vinculantes e observadas pelos órgãos internos ou seja pelos próprios órgãos fracionários e também pelos juízes de primeiro grau logo a decisão da arguição de constitucionalidade é um órgão aqui pleno e a decisão do pleno vincula ali os seus órgãos fracionários sendo aqui um precedente judicial por essa razão que visualizo que o microsistema de formação de precedentes é formado pela repercussão geral incidente de assunção de competência recursos excepcionais repetitivos aqui também o IRDR incidente de resolução de demandas repetitivas e por último o incidente de arguição de constitucionalidade todos eles têm um procedimento diverso sai da forma comum de um julgamento recursal de um julgamento de uma ação para ter um procedimento diferente e por isso fazem parte com as suas peculiaridades com as suas divergências de convergências de um mesmo procedimento base de um mesmo procedimento padrão para formar um precedente com alta vinculatividade com alta vinculação por isso eu entendo que todos esses fazem parte do microsistema e aí compõem todo o nosso curso o nosso curso falou de uma forma geral na primeira aula sobre a teoria dos precedentes judiciais falando toda a base teórica porque que um precedente tem uma alta carga de diálogo com o sistema judiciário e com a decisão futura depois entramos nas espécies repercussão geral no recurso extraordinário para o STF o incidente de assunção de competência que pode ser nos tribunais de segundo grau também podem ser nos tribunais superiores os recursos excepcionais repetitivos no STJ e no STF o incidente de resolução de demandas repetitivas o famoso IRDR e por último nessa última aula o incidente de argüição de inconstitucionalidade todos esses formam um microsistema e esse foi o curso aqui sobre o microsistema de formação de precedentes vinculantes eu fico por aqui e me despeço do saber direito ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí e aí Legenda Adriana Zanotto